Olá galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia. E antes de assistir o vídeo, já dá aquele joinha, já se inscreve no canal e já ativa o sino aí com as notificações para vocês sempre serem avisados quando sair vídeo novo aqui no canal. E hoje nossa dica é de um exercício desenvolvido pelo treinador Charles Poliquin. Ele desenvolveu aí um exercício para melhorar o desequilíbrio muscular quando você tem aquela dor no seu joelho. Então, esse desequilíbrio, o que é? É quando você faz mais exercícios para a parte da frente aí da sua perna e menos exercício para a parte de trás da sua perna. E gera sobrecarga aí no seu joelho. Então, para ajustar isso, o ideal é você fazer tantos exercícios para a parte da frente e a mesma quantidade para a parte de trás. A gente vai mostrar aqui um exercício que pode corrigir isso. Então, galera, esse exercício somente ele não vai resolver. Se persistir ou aumentar a sua dor no seu joelho, procure um especialista ou para de fazer esse exercício. Existem muitos outros fatores para melhorar a dor no seu joelho, mas esse pode ajudar a aliviar as dores. Bom, testem aí, vejam o que vocês acham. Espero que vocês tenham gostado e bora treinar!